No dia 2020, ao lado dele, que entende tudo de futebol, Cristiano Sacramento. Boa tarde, meu amor. Seja bem-vindo. Boa tarde, Fernandinha. A expectativa está a mil para essa tarde de hoje, né? Nem me fale. Primeiro capítulo. Eu imagino como está seu coração, como está o coração também do torcedor do 13. Hoje é um dia decisivo para o futebol aqui da Paraíba. Primeiro capítulo e uma final de 180 minutos. Que a história mostra que há um predileto, um favorito. Há alguém que se dá melhor nessas condições, né? Quando os maiorais se enfrentam nas finais do Campeonato Paraibano, quando eles decidem um título, o Campinense leva melhor no retrospecto sim. Das dez vezes que as equipes ficaram com uma taça aqui, disputaram para ver quem ficava com uma taça no final, o Campinense levou dez, das dez vezes o Campinense levou oito, ficaram duas conquistas para o 13. Mas vamos voltar aqui. Mas o retrospecto recente é favorável ao 13. Nos últimos cinco mata-matas que envolveram as duas equipes no Campeonato Paraibano, quatro foram vencidos pelo 13. Ou seja, é um equilíbrio muito grande. Historicamente as duas equipes aprontam muita coisa bacana. Agora, Cris, vamos falar do momento atual dos dois times. A história serve como base, como fato histórico para a gente registrar. Mas vamos mostrar a realidade, a realidade dos fatos. Quem hoje, na sua opinião, tem o melhor time, o time melhor preparado? É, o Moacir tem uma base, né? O técnico do 13, ele tem uma base já de um trabalho que vem sendo realizado no Galo. E o Campinense, durante essa pandemia, passou por muitas modificações. Contratou, inclusive, quinze jogadores. Mas parece que deu certo. Que quando o Ney Júnior, que é o treinador atual, assumiu, o Campinense teve um corpo. A equipe joga mais tranquila do que a gente estava acompanhando antes da pandemia aqui no Campeonato Paraibano. Se a pandemia foi ruim para alguns, para o lado do Campinense foi bom, Fernandinha, porque definiu uma estrutura aí. E é isso que a gente espera na Série D, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Que o Campinense faça grandes atuações, a exemplo daquilo que está fazendo, de certa forma, no Campeonato Paraibano. Eu esperava ver a atuação do 13 no fim de semana, mas com toda a situação dos jogadores do Imperatriz. Então, a gente acabou, eles acabaram fazendo um treino interno e se preparando para o jogo de hoje. É, o Brasil já aproveitou a situação, né, para se preparar para hoje. Fernandinha, tem um detalhe. Esse clássico, o clássico dos maiorais, é tido como o maior clássico do interior do Brasil. Que me desculpem os paulistas, né, os moradores de Campinas, no interior de São Paulo, porque lá tem o Derby Campineiro, Guarani e Ponte Preta, mas Guarani e Ponte Preta nunca decidiram uma final de campeonato paulista. Ou seja, é o clássico dos maiorais mesmo. Os maiorais mesmo, né, são duas equipes com muita história. O campinense com 105 anos, o 13 com 94 anos. Ou seja, é o orgulho da nossa terra ter um clássico da dimensão de Campina Grande, da Paraíba, do Nordeste e do Brasil, como é os maiorais. E por falar em orgulho, é o orgulho para a gente, também aqui da TV Tambaú, transmitir essa final, esse primeiro jogo do final do Campeonato Paraibano. Fazer com que você, pelo espectador, se sinta em casa, literalmente. Não importa se você está aqui em João Pessoa, se você está no interior. Nós temos, inclusive, imagens ao vivo, Cris, de Campina Grande. Olha aí o gramado do Amigão, lá em Campina Grande. O estádio passou por uma sanitização. Está bonito, viu? Então, ontem, dá muito perfeito o gramado lá do Amigão. Isso já vem sendo um trabalho realizado. Vai ter torcida? Ou foi derrubado? Hoje, ainda não. Hoje, ainda não. Havia essa expectativa, né? Havia essa expectativa, mas hoje ainda não tem torcida. Mas está aí o Amigão preparado, digamos que pintado, nas cores vermelho, preto e branco, para celebrar aí o Campinense, Fernanda. Que hoje é o mandatário, né? Hoje, o mando de campo é do Campinense. No próximo sábado, às quatro da tarde, o mando de campo é do 13 e aí a gente vai ver um estádio preto e branco, colorido em preto e branco, digamos assim. As torcidas vão poder ficar ao redor do estádio? Como é que está essa questão? A questão, na verdade, Fernando, o ponto X é de evitar essas aglomerações, né? Um esquema da Polícia Militar está montado no entorno do estádio. A gente lembra que no último jogo do 13 tinha torcida ao redor do estádio Amigão, mas isso não é recomendado, né? Porque está todo mundo... E vai estar transmitido, fica com a gente, acompanha tudo. Vai estar transmitido, você também acompanha Campina Grande. Enfim, na Paraíba toda ligada aqui na tela da TV Tambaú e a gente mostrando as emoções de 13 campinenses, campinenses 13, 4 da tarde, Fernanda. 4 da tarde, 13h45, começa o esquema? 13h45, a gente já começa a trazer as primeiras informações. O Yuri Queiroga já já chega aqui na TV para trazer, a partir das 13h45, naquele esquenta, naquela conversa, o campinense tem novidades, tem jogador retornando, o 13h tem uma base. E a gente vai entender como essas duas equipes vão jogar hoje. Testaram o teste para a Covid? Estão testados para a Covid, o protocolo médico da Federação Paraíba do Futebol... Dúvida, sai o resultado? Saiu sim, porque no da Federação, ele é feito a cada 15 dias. Na CBF, sempre antes dos jogos, os jogadores são testados e o protocolo, se testou alguém positivo, afasta o jogador. Para a segurança de todo mundo que está envolvido na logística da partida. Muito bom, estarei conectadíssimo, acompanhando, vou estar trabalhando e de olho no Instagram, de olho em tudo para ver os resultados, acompanhando vocês também. Obrigada a você de casa pela audiência, fica conectado aqui na TV Tambal, que você não perde nenhum lance. Literalmente, a televisão que tem torcida, né Cruz? Pois é, Campeonato Paraibano hoje, 4h da tarde, você é nosso convidado. Beijo, gente, até amanhã, que venha ser o melhor. Qual foi a nossa enquete? Raposa 56, será, gente? Será? A gente descobre ainda hoje, aqui na telinha da TV Tambal. Um cheiro, até amanhã.